Bom dia! História da desesperança, primeira parte. Para mantermos a esperança, precisamos falar da desesperança. A desesperança pode ser uma consequência dos eventos que nos tomam, sobretudo os pessoais. Um diagnóstico sombrio, indicando um longo e pesado tratamento, ou mesmo uma cessação próxima da vida, é um golpe que nos atordoa e faz da nossa esperança um cálice de saudade, ainda imaginada ou já real. A experiência do vazio tem a profundidade do amor sentido e a intensidade da amizade nutrida. Quanto maior é a alma de quem parte ou de quem fica, maior é a dor. Também nessas horas, a esperança ainda é a atitude melhor. Diante da saúde escassa, nossa ou de uma pessoa querida, enquanto a vida pulsa, mesmo que por um fio tênue, precisamos crer que Deus, seja pelas mãos comuns da ciência ou por suas mãos incomuns, pode reverter o que percebemos como irreversível. Ter esperança é crer que Deus é o Criador e Consumador da vida. Nenhum fio de cabelo do nosso corpo cai sem que ele saiba e permita. A esperança é a alavanca que Deus nos põe nas mãos. Ela nos lembra que Deus é o Senhor da vida quando Ele a mantém e também quando deixa as coisas seguirem seus cursos. A esperança nos faz cantar como Jó, que ao sepultar seus filhos exclamou O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Bom dia para você, cheio de esperança, é o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. Bom dia para você, cheio de esperança, é o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. Bom dia para você, cheio de esperança, é o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo.